Oi gente, gente que assiste o nosso canal, estamos em Juazeiro do Norte novamente, voltando aqui da nossa querida Seita, no nosso querido estado do Pernambuco, estamos aqui na Lagoa Seca, é o bairro aqui em Juazeiro, aqui na direita a casa do primo, em Lauro, e Lagoa Seca aqui, entrando na cidade já, nós vamos entrar por um lugar diferente, aqui é a praça da Lagoa Seca, tem um pequeno shopping aqui na esquerda, Juazeiro é gigante, Juazeiro tem vários bairros, fiz uma pausazinha que esse sinal demora muito, Juazeiro do Norte é grande, tem mais ou menos aí 280 mil habitantes, é muito populoso e é muita gente, mas acredite, eu já falei em outros vídeos, Juazeiro entra e sai diariamente uma média de 40 mil pessoas, pessoas que vêm de outros estados aqui vizinho, Paraíba, Pernambuco, Piauí e tudo é concentrado aqui nesta cidade, tudo de religião, de religioso, turismo religioso e também mercadorias, compra e venda, então essas vans aí ó, muitas vans e muitos ônibus entram e saem em Juazeiro diariamente, são milhares e a população diária, a população de fora que vem em Juazeiro diário é mais ou menos essa faixa que eu falei para vocês, nós vamos entrar aqui nessa direita, vamos entrar pelo lugar diferente que eu não liguei a câmera ainda entrando por aqui, eu só liguei a câmera ali entrando pelo Triângulo Crajubá, mas aqui vamos ver esse pedaço de chão em Juazeiro do Norte, como é que é? Aqui nós estamos vindo de Serrita, cruzamos ali o município de Jardim, cruzamos a Serra do Araripe, passamos em Barbalha e já estamos aqui nesta cidade maravilhosa que é Juazeiro do Norte. Então vamos entrar nessa direita aqui, que é outra entrada bem importante aqui vindo dessa região de Barbalha. Essa entrada aqui é próxima à Rodoviária. Esse bairro aqui é muito grande de onde vem esse caminhão aí, grande demais. E aqui é uma entrada diferente. aqui a gente já faz um atalho ali, passa por trás do Shopping Cariri e já sai bem aqui nas imediações do começo da Rua São Pedro e também do estádio Castelão. Castelão não, né? Romeirão. É. O Romeirão que está passando por uma reforma grande como nunca teve e está ficando bacana. Gasolina 6,29 aqui posto bandeira branca sempre é bom colocar gasolina em locais que não seja bandeira branca, né? tem a marca ali Petobraso Ipiranga qualquer outra que não seja bandeira branca porque o posto bandeira branca já falei em outros vídeos ele não é fiscalizado então corre um risco muito grande aí prédio bem bonito aqui eu tirei a câmera rápida virei para mostrar para vocês e não vou editar vai ficar assim mesmo é um prédio comercial tem muitos prédios aqui nessa essa região é atrás do Shopping Aliri aqui nós vamos direto direita vai para o Romeirão e pega a rua São Pedro ali no início mas nós vamos retornar para pegar ali a avenida Padre Cícero cruzamento bem grande aqui esse aqui eu vou fazer esse retorno aqui é a Receita Federal logo aí na frente e a Polícia Federal na esquerda eu sempre saio pelo outro lado faz tempo que eu não saio por aqui desta cidade maravilhosa aqui na esquerda o Shopping Aliri aqui gente tem vídeo do Shopping Aliri no canal em uma viagem que eu fiz há um mês atrás para cá então tem vídeo desse Shopping aí no canal rapidinho junta muita moto no sinal fiz uma pausa e já encheu de moto aqui demorou pouco na esquerda na esquerda aqui o Shopping Cariri na esquerda Crato direita Juazeiro centro também vai por aí agora sim Avenida Padre Cícero destino nosso será o Crato e isso essa faixa aqui ela é bem perigosa então temos que reduzir bem a velocidade é aqui o Triângulo Crajubá conhecido demais isso aqui como nós estamos indo para o Crato nós vamos direto aqui nessa direita aqui diz que a CE 292 e é exatamente ela saída de Juazeiro a Crato vocês viram vídeos anteriores aí de outro lado ali eu naquela avenida que faz um cinturão no Juazeiro avenida nova mas essa é aquela que todos nós conhecemos de muitos anos é a Padre Cícero que liga Juazeiro a Crato saindo por aqui pelo Triângulo Crajubá eu passei eu passei nela em um vídeo recente sentido contrário mas nós vamos até ali mais na frente onde tem uma passarela para vocês verem direitinho esse trecho porque eu só liguei a câmera dali para lá daquela passarela para lá indo para o Crato então vamos ver esse trecho aqui como que se encontra muito nublado choveu a pouco aqui no Juazeiro e muito nublado agora quando eu estava em cima da serra eu ia pegar algumas imagens aqui para baixo só que tempo muito fechado e não dava para ver nenhuma cidade dessas daqui que dá para ver lá de cima da serra então não foi possível gravar lá de cima da serra E aí Gontijo furando o Brasil afora né é Gontijo tem linhas grandes só tem linhas grandes não tem linha curta Gontijo a empresa que se autossustentou até hoje né ela é muito antiga as outras quebraram aí saíram do mercado mas ela continua e continua forte com carros novos E aí você pode ver que nessa avenida ela é muito comercial e comércios grandes gigantes exemplo aqui do lado açaí do outro atacadão só um exemplo mas aí pra trás vocês estão vendo aí enorme enorme demais os comércios daqui da avenida Padre Cícero aqui na esquerda vai pra um bairro muito grande eu acho que é o lugar que o Juazeiro mais cresce hoje nessa esquerda e o tempo fechado aí pra frente não dá pra ver nada ali pelo crato totalmente fechado a Serra do Araripa a gente não consegue ver a gente já vê ela daqui bem próximo passarela aqui da da Verdes Mares e aqui nós vamos desligar a câmera e vamos passar pelo crato grande abraço a todos fiquem com Deus tudo é bom